Nos Estados Unidos, a expectativa agora, estamos falando de eleições, a expectativa é a espera de um endosso do ex-presidente Barack Obama, candidatura de Câmara Harris. Fontes da CNN afirmam que isso ocorreria nos próximos dias. Direto de Washington, a repórter Mariana Gianniacomo com os detalhes. Boa noite, Mariana. Oi, Vak, boa noite, boa noite a todos. Vak, esse apoio de Barack Obama deve vir em breve, é uma questão de tempo só, na verdade. Barack Obama é um dos principais aliados de Câmara Harris, os dois se conhecem há anos, se falam bastante, então realmente é uma questão de tempo e um tempo estratégico, na verdade. Fontes do Partido Democrata dizem que, na verdade, se trata de uma estratégia de Barack Obama para realmente não impor a escolha de Câmara Harris como candidata do partido, já que ele é um nome tão forte dos democratas. Então, por isso, seria uma estratégia, um timing ali para que, quando ele dê esse apoio, quando ele fizer esse endosso, realmente seja um apoio importante, é claro, mas não uma imposição. O partido já vai estar unido na hora desse apoio de Barack Obama à Câmara Harris. Essa é a grande estratégia do Partido Democrata nesse momento, a principal aposta é mostrar a união do partido, é mostrar que Câmara Harris é uma figura querida pelo partido, os integrantes do partido realmente acreditam nela, acham que ela tem a força necessária para ser a candidata às eleições em novembro. Então, por isso, esse apoio de Barack Obama está demorando um pouco para vir, se a gente comparar, por exemplo, com o apoio de outras figuras também importantes no partido, como o ex-presidente Bill Clinton, Hillary Clinton, outro casal importante. Então, em breve, a gente deve ter o apoio de Barack e Michelle Obama. Agora, Barack, agora há pouco, Kamala Harris publicou no X, antigo Twitter, que quer sim debater com Donald Trump no dia 10 de setembro. O que acontece é que estava marcado esse debate da ABC News para o dia 10 de setembro entre Kamala Harris, aliás, perdão, entre Joe Biden e Donald Trump. Já estava tudo certo, os dois tinham combinado. E agora, Kamala Harris disse, então, que ela quer debater no lugar de Joe Biden, falou que Trump já tinha concordado, mas que agora está recuando. Então, foi ali uma intimação da Kamala Harris em um tom de piada ali, mas realmente um desafio para Donald Trump. Ele que disse que gostaria, sim, de debater com Kamala Harris, mas disse que o que tinha concordado era com o debate com o Joe Biden. E até o escolhido para vice na chapa de Donald Trump falou sobre esse debate também, em um evento de campanha nessa semana. J.G. Vance disse que ele é quem debateria com Kamala Harris e agora será Trump. E que ele queria ter essa chance, na verdade, né? Porque, claro, haveria ali o debate entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. E agora Kamala Harris deve participar desse debate, né? Se de fato acontecer, como candidata à presidência dos Estados Unidos. Então, agora é o momento, claro, de os democratas passarem por essa transição, mudarem a estratégia, né? Claro, você muda o candidato, você muda tudo, né? Então, Kamala Harris já vem assumindo esse papel de candidata, apesar de ainda não ser oficialmente a candidata do Partido Democrata. E também, do outro lado, o Partido Republicano fazer a mesma coisa. Já que agora, para eles, o inimigo é outro, né? Ou melhor, é outra. Então, aí entra também essa questão do debate, que é muito importante, já que o último foi essencial para mudar ali os rumos dessa corrida eleitoral, né, Vak? Obrigado, Mariana. Boa noite para você aí em Washington. Lourival Santana, há dúvidas? Quanto que o Obama acrescenta à campanha de Kamala Harris? Bem, o Obama, ele trafega hoje em dia no mesmo, na mesma base que a Kamala já detém, né? Então, realmente não é algo que vai acrescentar muito. Nesse sentido, é que o Joe Biden tinha esse papel, né, de um líder moderado dentro do partido. Eu digo tinha, porque o Joe Biden perdeu esse capital político, primeiro por causa do preço alto, né, da carestia. Eu não falo em inflação, porque atualmente a inflação está baixa, mas os preços estacionaram num patamar alto. Esse é o problema que a Kamala Harris enfrenta nessa eleição. E segundo, obviamente, né, o Joe Biden também perdeu tração por causa dos problemas este ano com as dificuldades dele, a decrepitude dele, né? Então, a Kamala, ela... O grande desafio, realmente, da Kamala Harris é acrescentar votos onde ela terá mais dificuldade, que é a parte mais moderada. E os analistas americanos acham que a escolha do vice acrescenta muito pouco a isso, né, historicamente. Mesmo vindo de um estado pênalti? Então, por isso, todo mundo recomenda o seguinte, o que eles dizem, olha, não atrapalha ser de um estado pênalti, pode não ajudar. É que, historicamente, o vice não ajuda na composição do voto, ele ajuda internamente, né, para costurar os consensos dentro do partido e, dessa forma, energizar o partido e a estrutura do partido para ir bater de porta em porta, pedir para as pessoas se registrarem como eleitores, para as pessoas se eleger, a máquina do partido é superimportante. Dos dois partidos é superimportante, principalmente do Partido Democrata. Então, é nesse ponto que a escolha do vice, ela é importante. Houve até uma discussão, estava ouvindo agora há pouco, uma discussão na CNN, ah, seria interessante o Shapiro, governador da Pensilvânia, por ser judeu e tal. Alguém lembrou, mas ela é casada com um judeu, quer dizer, uma pessoa não pode ser casada com um judeu e ser antissemita, certo? Então, assim, mas, de qualquer forma, sim, a Pensilvânia é o grande eleitorado entre os Estados Unidos. Que é um estado que tem que ganhar de qualquer jeito. Tem que ganhar, se não ganhar lá, não ganha eleição. Agora, Thais, a gente começou essa edição hoje mencionando os números da economia americana. Foram números que não ficaram no noticiário de economia, não. Eles ocuparam as manchetes das principais empresas de comunicação ao redor do mundo. Veio muito mais alto do que se pensava. Reforçou a ideia de que o FED, o Banco Central americano, vá proceder a cortes de juros. Isso tem um impacto planetário enorme, independentemente da eleição americana, mas também na eleição americana. Então, quem que ajuda mais aí no caso? Então, Milian, vai ser uma decisão bastante sensível. É muito, no Banco Central, tão forte institucionalmente como é o Federal Reserve, tomar uma decisão de política monetária há dois meses das eleições, e isso pode voltar a acontecer hoje, a expectativa é de que haja redução dos juros em setembro, em novembro, depois das eleições, e em dezembro. No começo do ano, só para você ter uma ideia, no começo do ano, havia uma expectativa de sete cortes, depois caiu para zero, e daí volta para um corte, dois cortes, e agora, mesmo com uma leitura de que a economia americana segue num ritmo mais acelerado, as pressões que geram preocupação no Banco Central, elas diminuíram. Então, há um debate hoje sobre como a decisão do Banco Central de política monetária, que tem uma correlação forte com os fundamentos e com o que está acontecendo na economia, vai prejudicar a credibilidade do próprio Banco Central. Que tipo de ataque o Banco Central vai sofrer, por exemplo, de ser acusado de estar ajudando o Kamala Harris, porque o governo que está e que vai, de alguma forma, cantar a pedra pela redução dos juros é o governo Biden, não é o do Trump. E o Trump já falou várias vezes, ele por ele, ele já disse, meu primeiro dia, eu vou baixar os juros. Então, ele já começa uma campanha desafiando a credibilidade do BC. Outra pressão forte do Banco Central americano, só rápido para eu passar a palavra para o Caio, que é o mercado de trabalho americano começa a dar sinais de enfraquecimento. E aí, a decisão deles, como a gente já viu acontecer em vários outros países, inclusive aqui, fica mais difícil, Thais. Porque eles têm que combinar a inflação com não provocar, no fim do ano, uma recessão. É, não, e nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem dois objetivos, né? Eles têm que ir pleno emprego e a inflação na meta. Mas, William, você tem razão, o mercado de trabalho continua aquecido, mas já há sinais muito claros de que começa a voltar um pouco, né? Então, isso pode, e é exatamente esse dado que está reforçando, apesar da surpresa positiva para cima do PIB hoje, são os dados do emprego e do mercado de trabalho que estão mantendo a expectativa para a redução dos juros. Caio, já se desenvolveu no âmbito da reportagem política o seguinte aplicativo? Quanto tempo um bom número das estatísticas se transforma em bons votos para quem está no governo, que é o caso lá. A Câmara Harris, a gente quer ou não, ela é o governo que quer ficar. William, essa máxima vem caindo nos últimos anos. Tem a frase famosa, né? É a economia estúpida, né? Dos anos 90, vocês me lembram certinho em que ano. Foi nos Estados Unidos, né? Eleição de 92, né? Do Clinton. Isso. Isso de cinco anos para cá, principalmente nas eleições, isso vem perdendo força, essa máxima. Claro que uma economia destruída favorece a candidatura da oposição. O caso da Argentina, o ano passado, por exemplo. Agora, bons números na economia, eles não têm garantido sucesso eleitoral de candidatura alguma. Haja vista 2022 também no Brasil. O PIB cresceu, se não me engano, 2,9, né? Em 2022. E o Bolsonaro não foi reeleito. Porque o eleitor passou a considerar, dentro desse pacote, inúmeros outros fatores que vão, no caso do Bolsonaro, condução da pandemia, guerra cultural, conflito institucional. E são os mesmos fatores que afligem o Lula hoje também. Porque o Lula, ele tem... O governo Lula 3 tem indicadores razoáveis na economia. Você tem inflação sob controle. Você tem uma taxa de crescimento razoável, ok? Dois pontos, mais ou menos. Você tem emprego. Mas ele vive numa berlinda nas pesquisas e na popularidade. E está sob ameaça em 2026. Por uma série de fatores, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, espiada um pouquinho mais detalhada na economia americana e como isso impacta. Agora, a eleição a gente já falou. Como impacta, sobretudo, também aqui no Brasil. Bom, vamos lá.